Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma novidade, assim, um lançamento que eu recebi em primeira mão e que eu fiquei chocada quando eu vi que foi o quê? Foi a canetinha universal para sobrancelhas da Bela Femi. Eles mandaram uma cartinha falando que eu recebi em primeira mão, ou seja, só eu tenho isso aqui. E eu fiquei muito, muito, muito feliz porque é uma marca que eu adoro, é uma marca que tá sempre me mandando as novidades e isso, assim, é muito importante, muito especial pra mim, sabe? Eu me sinto uma pessoa bem importante pra eles. E eu adoro a marca deles, vocês sabem que eu sempre falo deles aqui no canal, tem produtos maravilhosos. E assim, gente, esse lançamento aqui, ele é o meu preferido de toda a marca inteira, assim. Eu resolvi aqui vir aqui correndo, trazer a novidade. Ó, é uma canetinha mesmo, como se fosse um delineador, porém, é marrom. Gente, você consegue fazer fiozinhos fininhos, você consegue fazer algo mais grosso, você consegue fazer de vários jeitos. Isso depende da firmeza da sua mão, se você vai fazer mais grosso, se você vai fazer mais fino. Então depende muito do jeito que você vai fazer. Vou puxar um zoom pra vocês verem como que fica, com a maquiagem e tudo. Eu achei que ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Ai, gente, vamos lá pra ver. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, eu fiz aquelas imitações de fiozinhos, tá vendo? Fiz uns fiozinhos e passei um pouquinho de sombra também, pra dar uma complementada. Eu acho que só ela fica muito difícil de você usar. Olha, fica muito bonito, fica muito natural, eu adorei, adorei demais, demais, demais. Eu achei a pontinha bem firme na hora de você fazer, não é aquela ponta molenga. Então assim, ela tem um biquinho bem grosso e depois ela tem uma finurinha assim bem pequenininha. Então como eu falei, vocês conseguem fazer vários traços. E gente, é muito resistente, muito resistente mesmo, muito resistente. Só sai com democulante, só sai se você lavar, assim, bem forte. E eu amei, amei, amei. Vou mostrar aí pra vocês o passo a passo, como que usa, como que eu tô fazendo. Vamos lá pro passo a passo pra vocês verem um pouquinho mais sobre essa canetinha, que é só amor. Vou demonstrar pra vocês como que eu faço quando eu uso a canetinha delineadora. Como eu já mostrei, ela tem uma pontinha mais grossinha e na pontinha bem fininha, tá vendo? Então ela é bem fácil de fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar imitar pelinhos mesmo. Fazer risquinhos. Tem que ir com muito cuidado, quase não encostando na pele, pra poder não ficar algo marcado, sabe? Então, ó, vamos começar sempre aqui do meio pro final. Eu vou, ó, fazendo riscos. Ó, vocês conseguem ver? Aí a gente vai fazendo, ó, risquinhos. Imitando os pelos mesmo. Olhando assim tá algo bem estranho, mas sempre quando a gente faz isso, vem com a escovinha e dá uma passadinha, porque é pra poder dar meio que uma esfumada no que a gente fez. Fazendo... Fazendo... Fiozinhas... Fiozinhas... Imitando pelas. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas na minha opinião só ela não fica algo bonito. Então, depois que eu faço isso e dou aquela esfumadinha pra espalhar qualquer excesso, eu gosto de vir com a sombra pra poder passar por cima e não ficar algo só assim, só pelinho. Então, ó, vou usar isso aqui da Ruby Rose, a primeira cor. E vou passar por cima pra dar meio que uma pigmentada em tudo. Dei uma escurecida pra vocês poderem ver como que fica. Tão vendo? Aí agora pra poder deixar tudo mais certinho, eu vou pegar um pouquinho de corretivo e vou passar em volta pra poder deixar aqui, ó. Bem perfeitinho. Geralmente, quando a gente vai fazendo, pode ser que derrube, que fique estranho e tal. Pode ser que você suba demais ou você desça demais, então é importante a gente vir com o corretivo. Limpando tudo. E tá pronto. O que eu mais gostei dessa sobrancelha é que ela não fica só a sombra, sabe? Só aquele quadrado da sombra. E sim a gente dá uma imitadinha nos pelos. Lembrando que quanto menos força você faz, assim, pra poder fazer os rabisquinhos, fica mais natural, mais fininho. Eu achei que com a sombra ficou um pouquinho melhor, entendeu? Porque ela tampa os buraquinhos que a gente não consegue fazer os rabiscos, pra não ficar também muito forte. E dá ainda aquela suavizada. Os rabisquinhos, gente. Eu tô apaixonada, eu não tenho, tipo, palavras. Olha a diferença. Olha, eu passei aqui de qualquer jeito pra vocês verem, ó. A resistência dela. Tá vendo? Tá vendo? Ela não sai direito. Agora eu vou pegar o lencinho. E com o lencinho esfrogando é que eu consigo retirar. E ela sai bem facinha. Tá vendo? Ó, eu tirei aqui o zoom pra vocês poderem ver mais ou menos como que ela fica. Ela fica bem natural, gente. Pode ter certeza que ela fica bem natural. Se você quiser esse início aqui menos marcadinho, você também consegue. Eu acho bonita, eu gosto. Lembrando que aqui sem maquiagem a gente fica feia, né? Fica estranho. Mas com maquiagem vocês vão ver que fica bem melhor. Então, olhem aí com maquiagem. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. A canetinha é muito boa. Se vocês acharem pra comprar, a gente compra, porque ela é incrível. Vai treinando os fiozinhos, vai fazendo algo bem delicado. O máximo não encostando na pele é o jeito que fica mais natural. Então, assim, você vai fazendo pelinhos assim bem devagarzinho. Não tem problema se subir muito, é só depois você vir com o cotonete. Ou até o corretivo e dar aquela limpadinha. Eu achei a ideia deles muito boa. Já tem várias outras no mercado, mas eu nunca testei porque eu acho todas caras. E a da Bella Fame com certeza vai ser baratinha. Vai caber no nosso bolso. E ela é incrível. Se vocês acharem pra comprar, compra, porque vale muito, 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 muito a pena mesmo. Não esquece do joinha pra mim, que é importante. Se inscreve aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de tudo. E me acompanha, claro, nas redes sociais, que vão estar todos aqui abaixo também. Tá bom, meus amores? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!